Você que atua na área da saúde, sabia que existe uma possibilidade de melhorar os seus resultados através do bom tratamento das questões tributárias? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Talvez você não tenha tempo no seu dia a dia, na correria, nas consultas que você faz, nos tratamentos que você tem aí com os seus pacientes. Esse assunto é um assunto que está talvez um pouco distante do seu dia a dia, mas ele é importante, pois no final das contas, quem vai pagar a conta é você que é doutor, doutora que atua na área médica, na área da saúde. É importante que você saiba como está sendo tratado essa questão tributária, na sua empresa. Existem sim possibilidades de você buscar melhorias tributárias, desde que você tenha alguém que o ir desse assunto de uma forma profissional, que possa avaliar quais são os modelos tributários existentes, que você pode ter o melhor benefício. Não há um regime tributário que nós podemos dizer que seja o adequado para todas as empresas. É necessário analisar cada particularidade, cada situação da empresa. E para isso, você precisa sim contar com o apoio profissional, o apoio de alguém que possa sim olhar para essas questões e trazer para você a melhor solução. Não podemos admitir que um determinado modelo tributário seja adequado para todos os profissionais ou para todas as atividades. É necessário fazer conta, fazer análise, verificar quais são todos os pontos que estão ao entorno da questão tributária, quais são as especificações do seu negócio, da sua empresa, da sua atividade. São vários interesses que estão ao lado das questões tributárias e que você precisa avaliar com muito cuidado para não cometer erro. E quando comete-se erro, você pode inserir-se em uma irregularidade e também pagando mais impostos e até mesmo sendo penalizado por ser feito algo de forma irregular. Tome bastante cuidado para não tomar a decisão errada. Nesse sentido, nós podemos aqui ajudar você, se tiver interesse, para que a gente possa trazer as informações, entender, poder auxiliar na sua tomada de decisão. E desta forma, você poderá continuar na sua jornada empreendedora, alcançando mais resultados, tendo mais tempo disponível para atender os seus pacientes e nós podemos cuidar das suas questões financeiras e também tributárias. Mas agora eu te pergunto, o que você achou deste conteúdo? Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.